Wow, what a boat. Essa cabeça. Pela um atraso menina aqui na rotação. O pescoço tinha que ser tanto, né? O que é o contrário? Acho que eu vou jogar nesse frame aqui e vou... Uma piscada mesmo. Piscada com a pálpebra fechando um pouco mais para cima aqui. Deixa eu zerar esses controladores aqui. Começo mais limpo. Eu não sou muito fã de usar esse tipo de controlador para piscada porque... Acontece o seguinte... Ele pisca com uma fita bonitinho, né? Já estou falando mal do rig de novo. Eu ia falar que às vezes não tem esse controle de posição da pálpebra. Então tá, então vamos usar esse. Fica melhor, né? Deixa eu mexer nesse aqui. Ah tá, então é isso mesmo. O controle está aqui embaixo. Legal. Olha só. Pudesse fazer uma curva ainda um pouquinho. Olha só. Surpreendeu agora, hein? Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Nossa, tem muita cabeça, acho que ela tem que caô mais para atrasar ali, não sei. Então tá, finalmente. Antes disso, acho que o problema tá aqui. Vamos tirar um pouquinho a escada. E esse aqui... Acho que a posição dele tá estreita. Esse maluco vai ficar bem mais próximo daqui. Ele tá vindo para essa direção. Então... Um... 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 Com esses outros dedos fechados, e vou trazer só esse indicador mesmo, vou trazer bastante. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. O que não está funcionando é porque aqui ele já está subindo. Só um pouquinho o ovo também. O que não está funcionando? Não, acho que não vai funcionar, atrasar o dedo desse jeito não. Ele vai ter que estar assim mesmo. Talvez o máximo só um pouquinho. 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 Então tá, aqui para finalizar, eu queria deixar uma pose um pouquinho mais próxima dessa, vou jogar outro terço aqui, pode deixar depois, quando é muito micro assim, a diferença do arco, depois no gráfico dá para dar uma arrumada, não vai ser tão visível no bloquinho aqui né, isso talvez seja uma boa, eu vou jogar um pouquinho mais espaço, muito bom, então, vamos lá, vamos lá. Eu vou pintar esse frame de vermelho, você vê que o Twin Machine ele cria essas quinzinhas amarelo, vermelho e tal, o amarelo são os intervalos aqui, é mais para ter uma noção visual de onde está o frame principal, se você quiser desligar, é só clicar com o direito em qualquer botão aqui e desligar essa opção, mas eu gosto, e aqui dá para você aplicar, o Special Color é o amarelo e o Default é o vermelho, então vou aplicar o vermelho aqui, porque eu já estava começando a me perder aqui, onde estava os keys. Aqui eu não achei, deixa aqui. Eu sinto falta de um bend aqui, não é muito, um pouco aqui, vamos ver, cabeça, com certeza eu acabei de jogar essa cabeça mais próxima aqui, acho que vou dar um atrasado um pouco na coluna dele também, estou achando que ela está indo muito linear aqui, cuidado que agora mexer nisso, pode ferrar outra coisa, por isso que quando eu estou já, depois que eu fiz os keyframes principais e tudo, que eu estou trabalhando nesses breakdowns e tal, eu prefiro deixar a mão e o pé em IK de volta, orientando no mundo, ao invés de estar no peito, etc, porque aqui seria muito ruim eu ter que mexer na coluna e ele ficar alterando de novo a posição da mão, sabe, isso é uma coisa que eu não preciso mais, ficou meio durinho ali o coluna dele, mas aqui dá para ver bem, ele vai para frente, não tem um delay, talvez pegar o último aqui, não tem um delay, não tem um delay, não tem um delay, não tem um bom, tchau! Se inscreva no canal. O que eu acabei de fazer é um blend que mistura um pouco, se tiver nesse keyframe ele vai misturar um pouco dos valores do 64 e do 68, se eu apertar aqui ele mistura um pouco só do 68, aqui mais e mais do 68 mais forte. E aqui só do 64 por exemplo, do anterior e do posterior. A cabeça está descendo muito linear. Atenção que dá é que eu tenho que mexer até na rotação disso aqui. E aí? 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 que eu tinha já seleção disso vou terminar um pouco mais acho que os olhos não precisa ser tanto assim não beleza vou pôr ele aqui a ideia além desse aqui mesmo a ideia é, mais ou menos, dar um disco mesmo Deixa eu ver o time 6. É, acho que vai funcionar sim, tá vendo que aqui a ideia era ele parar um pouquinho nessa pose e depois vir pra essa, quer dizer, ele não chega a parar né, mas você sente que ele tem um spacing diferente aqui né, ele dá tipo uma desacelerada pra essa, então você registra um pouco essa pose e depois ele vem pra final, é, provavelmente vou ter que dar uma refinada um pouco nesse braço aqui depois, acho que ele tem que ser um pouco mais rápido nesse pedaço aqui, não tem problema, vou fazer, principalmente na porta. Uau, 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 uau. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma